Eu sou completamente dividido quando o assunto é campeonato estadual. Eu acho que atrapalha e atrapalha realmente o calendário do futebol brasileiro e suas prioridades naturais que são Copa Libertadores, que são Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E quando você tem ali quatro meses ocupado pelos campeonatos estaduais, você diminui a possibilidade de datas dessas competições mais relevantes. Mas ao mesmo tempo eu entendo que numa questão quase que social, você tem possibilidade de revelar jogadores, você tem possibilidade de dar oportunidade para jogadores que ainda não estão nessa primeira prateleira do futebol brasileiro, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Então assim, eu entendo os dois lados, eu entendo os argumentos e eu achava muito maneira a forma que o Atlético lidava com o campeonato estadual, que era uma maneira de você olhar e você falar assim, putz, velho, eu acredito que a partir do campeonato estadual, eu conseguindo botar ali o time sub-23, eu vou ter ali uma janela para revelar jogadores, eu vou ter uma janela para construir uma equipe um pouco mais consistente, e enquanto meu time principal treina, eu pinço os melhores do campeonato estadual, boto esses caras no time principal e tem uma vantagem física ao longo da temporada, né? Só que esse ano a gente vai jogar com o time principal no campeonato paranaense, no famoso Ruralzão, que eu acho que não deveria ser chamado de Ruralzão esse ano, tá? Se o Atlético quer dar atenção ao campeonato paranaense, se o Atlético quer usufruir de maneira mais concreta do campeonato estadual, eu tenho certeza que a gente deve tratar ele com a importância que ele tem, como qualquer outro campeonato. E por que eu digo que é o campeonato mais importante dos últimos anos? Porque em nenhum campeonato, nesse período que o Atlético utiliza o time de aspirantes, o campeonato paranaense influenciou tanto no time principal. Se a gente começa mal o campeonato paranaense, como a gente começou algumas vezes nas últimas temporadas, você pode ter a queda de um Paulo Turra, que influencia o trabalho do principal inteiro. Se a gente começa muito bem o campeonato paranaense, com o time principal, a gente vai ver esse time abarrotado de confiança para começar as principais competições. Vocês entendem como a balança está muito ali pelo campeonato estadual? E na cabeça do torcedor pode estar um cenário que eu confesso que eu nem gosto muito, que é aquele cenário de, putz, é campeonato estadual. Mas o Atlético precisa ganhar de todo mundo, porque o Atlético é o melhor time. O Atlético não é só o melhor time. O Atlético é o melhor time, o Atlético tem a melhor estrutura, o Atlético é o clube mais poderoso, o Atlético tem o melhor estádio. Mas aí você entra em outro ponto que é muito importante. Mesmo sabendo que é um campeonato estadual importante, como os jogadores vão lidar com esse campeonato estadual? Porque se, assim, o Atlético entrar no campeonato estadual com a pose de superior, com a pose de, ah, aqui a gente vai ganhar tranquilamente independente do jogo, o Atlético vai estar pegando, ó, deixa eu pegar uma folha aqui e mostrar para vocês o que o Atlético vai estar fazendo com o campeonato estadual. Esse aqui é o campeonato estadual, em branco ainda, hein? Amassando e jogando para fora. Porque o Atlético não vai estar conseguindo usufruir tecnicamente, taticamente, não vai estar conseguindo ser um teste, não vai estar conseguindo ser parte da temporada se o Atlético entrar cagando para o campeonato estadual. E também não vai ter o retorno do título. E os outros times vão começar a incomodar, sim, o Atlético, independente de nível. Quantas vezes a gente já não viu em 2022 times inferiores ao Atlético nas outras competições incomodarem o Atlético? Essa reta final do campeonato brasileiro pavorosa mostrou isso. Então, a postura do Atlético tem que ser... Pegou aqui a folhinha. Mantenha a folhinha guardada. Mantenha a folhinha guardada. O Atlético precisa disso. O Atlético precisa cuidar dessa folha. O Atlético precisa fazer com que essa folha seja preenchida com pontos positivos. Não ser amassada e jogada fora. Então, eu quero ver, por exemplo, um campeonato estadual de destaque de Kelvin Abner. Que eles continuem se complementando. Que o Atlético continue tendo um jogo muito forte pelos lados. Que o Abner apareça um pouco mais ofensivamente, já que ele vai ter um pouquinho mais de liberdade. Que o Kelvin fique um pouquinho mais para ganhar um pouco mais de consistência na marcação. Que eu acho que é uma das barreiras que ainda separa de um Kelvin de um nível mais alto. Que a nossa zaga seja firme o suficiente. E bata recordes de minutos sem tomar gol. Que o Thiago Heleno consiga encontrar um companheiro ali de um nível maior. Que o Zé volte jogando tudo e mais um pouco. E que o Matheus tenha um início de ano muito melhor do que ele teve em 2022. Para que ele possa realmente se estabilizar nesse elenco principal. Que no meio campo a gente mostre porque a gente tem um dos melhores meios do Brasil. Com o Fernandinho ali sendo o cara do time acelerando, desacelerando. Mas também se Deus quiser o Christian permanecendo e também sendo esse substituto desse ritmista. Na cabeça diária você tendo o Eric e o Hugo dividindo ali obrigações e partidas também. O Eric um pouquinho mais à frente, sabe? Do Hugo Moura. Mas sempre que o Hugo Moura entrar também mostrar a capacidade de marcação. De preencher aquela entrelinha ali. Ser esse cara na frente da defesa que marca, que morde, que dificulta o jogo adversário. O Eric chegando um pouquinho mais à frente, finalizando, sendo um elemento surpresa. Quebrando o sistema adversário, sabe? Aí você tem o Alex, você tem Cita, você tem o Brian. Que são jogadores que podem brigar para compor esse meio campo. Os caras de preenchimento de espaço, de transição forte. De leitura muito boa, de espaço para estar tanto atacando quanto defendendo. Na frente você ter um Canóbio e um Coelho mais adaptados. Estregando um pouco mais de leveza ao jogo do Atlético. Mais objetividade, mais verticalidade. Aí você tem num lado o Vitor Bueno, Terence também. Podendo ajudar pelo lado direito, no lado esquerdo. Que seja um ano onde o Vitinho volte a ser aquele Vitinho decisivo. Com suas finalizações, com a sua capacidade de marcar gols de média e longa distância. Na frente você tendo um Pablo inteligente, se movimentando. Abrindo espaços, criando oportunidades para os seus companheiros. Mas também fazendo seus gols. Um Vitor Roth batendo recordes com o talento que tem. Então assim, não é para ser um campeonato paranaense infértil, improdutivo. Porque a gente está jogando com o time principal. Muito pelo contrário. Ele precisa ser mais produtivo. Ele precisa ser mais influente na temporada do que ele vem sendo. É esse o meu grande ponto. E eu espero que vocês entendam isso. Se o elenco do Atlético conseguir interpretar isso bem. Se o elenco do Atlético conseguir botar isso bem na cabeça dele. Que é a partir do campeonato paranaense. Que o sucesso das outras competições, ele acontece. Eu acho que a gente vai se divertir muito no campeonato paranaense. Acho que vai ser entretenimento puro. Os jogos do campeonato paranaense. Porque o Atlético tem condição de entregar esse entretenimento. O Atlético tem condição. E o Atlético principalmente tem jogadores capazes de entregar esse entretenimento. Então é óbvio. Eu estou pensando primeiro nos resultados. Mas estou pensando também em como esse time vai jogar. Talvez seja a competição mais que a gente vai perguntar o como. Como o Atlético está jogando. Como esse jogador está jogando. Como o Atlético está marcando. Em outras competições talvez o resultado seja mais importante. Mas o desempenho das outras competições está diretamente influenciado no desempenho do campeonato paranaense. Vocês entendem? Vocês entendem? Então assim, não tem jogo mais ou menos. Não tem jogo com relevância menor. Seja para os titulares, seja para os de reservas, seja... Enfim, para quem for. Principalmente para o Paulo Turra. Que vai estar ali, querendo ou não, passando o trabalho dele de... Não em mão, podemos dizer assim, para os seus comandados. Valeu rapaziada. Estamos juntos. É nóis. É nóis.